Eu queria propor uma ideia aqui também pro Lucão, que deve tá vendo isso, cuzão. Cadê o Lucão? Salve. Tá vendo aí, Lucão? Levanta a mão, Lucão. Opa, forte abraço. É, BDA sete anos, cuzão. De quarteto, cuzão. Aqui, ó, o primeiro quarteto da BDA sete anos. O que cê acha, cuzão? Parece o cara que chega no professor pós de dupla de três. É, parça, BDA sete anos de quarteto. Já montei o quarteto de vocês aí. Quem ganhar já é o quarteto fantástico, ganha os cinturões. Certo, fraquinhos. Parça, cê é louco, não ia dar certo não, mano. Nós íamos mandar um bagulho e ia ser racharia. Eu duvido nós perder no Papo 20. Eu duvido nós ganhar, parça. Não, entrosamento de parceiro ia ser outro mundo, caralho. Eu duvido do Lucão inventar uma modalidade que dá pra quatro pessoas... Não, se der pra dar dois a zero de quarteto, nós ganha. Mas se for individual, ele aparece. É, não, se for vários rounds, aí tá louco. Não, tem que ser todo mundo junto na sintonia, né? Nossa, parça. Mano, cê é louco. Oito MC não tem nem como, parça. Até o foot... Tá, porra. Cê até esquece. Sabe o que seria a pancada? Dá uma atenção, hein, Lucão. Batalha de quarteto, pique street fight, parça. Vai uma dupla, aí depois outra, tá ligado? Pique de dupla em dupla. Nossa, ideia pior que a outra. A dupla é eu e o Apollo, o JP e o Big Mike. Aí, firmeza. Aí a gente vê que o Apollo e o Big Mike tão rimando mais. Aí vai só o Big Mike e o Apollo uma hora, entendeu? Caralho, parça. Vem comigo, mano. Vai tomar um cúmulo. Mas aí, cê devia ter falado no outro, parça. Vem com dinheiro, parça, que eu venho com a ideia. Da hora. Aí, Prado, quer colar aqui? Quer falar na minha cara? Ixi. Repete, sai o bagulho. Aí, tá xingando o cara, parça. Qual que é a fita? Aí, mano, vem com falta de respeito, não. É, aí, mano. Já tem total... Não, cúmulo, depois que ele começou a 15 conto na Tatuapé com o C, toda semana o cara muda. Mas aí, temos uma questão aqui. O cara muda, pô. Se der pra arrimar quatro MCs, mano, aí vai ser... Tem mais de quatro? Vai ser JP, Dudu, já, e mais um, né? É, porque o JP é esse, né? Pai, sai, eu vi o Lucão falando. Vou falar agora, mano. A questão é essa, irmão. Já foi. Eu tô só muito firmeza, cúmulo. Você é bunda mole, isso que você é. Vai ser JP, já, Luque, Dudu e Felipe. Vi esses de um corte do Lucão falando. Não, é que é duas geração, pique separada. Basque, Apolo, não sei o quê. Aí, Prado, não sei o quê. Só o JP, que é molequezinho, que coloca os dois. Não, nome disso aí, pra mim... Simpático, simpatia, né, brava. Simpático, o nome disso simpático. Aqui só pra morrer, vai morrer, vou morrer que nem o Bené, cidade de Deus, cara. Vai mesmo, devendo. De devendo, rapaz. Amigo de todos, cara, infelizmente. Tô morrendo por causa de mulher ainda, ó que trouxa. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.